Chaco Mix Alô som, um, dois Samuel Balança, ao vivo Ô Trevão, vamos embora com sucesso Samuel Balança tá de volta Ô Trevão Segurei Maria Salomé, tendo a guitarra Gravação ao vivo, vamo lá Pra todo o meu povo, hein? Vamo, moleque! Vamo! Vui! Vamo! Você disse que eu choro pro seu amor Isso é pura mentira Você disse que eu choro pro seu amor Isso é pura mentira A única diferença que você tem Você tem dinheiro, mas eu não tenho A única diferença que você tem Você tem dinheiro, mas eu não tenho Você disse que eu choro pro seu amor Isso é pura mentira Você disse que eu choro pro seu amor Isso é pura mentira A única diferença que você tem Você tem dinheiro, mas eu não tenho A única diferença que você tem Você tem dinheiro, mas eu não tenho Vamo! Vamo lá, Rio Bale! Simbora! Samuel Balança tá de volta E eu simbora, conheço em sucesso Pra todo o meu povo, hein? Vamo, moleque! Vamo! Vai! Alô, som! E a gravação ao vivo Vamo lá! Vamo! Você disse que eu choro pro seu amor Isso é pura mentira Você disse que eu choro pro seu amor Isso é pura mentira A única diferença que você tem Você tem dinheiro, mas eu não tenho A única diferença que você tem Você tem dinheiro, mas eu não tenho Vamo! Você disse que eu choro pro seu amor Isso é pura mentira Você disse que eu choro pro seu amor Isso é pura mentira A única diferença que você tem Você tem dinheiro, mas eu não tenho A única diferença que você tem Você tem dinheiro, mas eu não tenho Vamos lá, meu bar, nem seus teclados Simbora, e dança, e dança Essa meu balança tá de boca Vamos lá Sou do PC, meus amigos, é açougar Departição, meu bar, nem seus teclados Vamos lá Tirem, meu povo, vamos lá Sou do Pessoa, sou da Tia São Inácio de Velasco, Concepción São Miguel, São Rafael São José e Chiquito Vamos lá Vai, vai, vai Vamos embora com o sucesso Essa mulher estremece em meu coração Assim como o meu corpo inteiro E uma loucura, ela e o tensão Porém ela vou ficar seu prisioneiro Essa mulher estremece em meu coração Assim como o meu corpo inteiro E uma loucura, ela e o tensão Porém ela vou ficar seu prisioneiro Sou bondinha, uva noi Que vou ficar, que eu dá-me um beijo Naquele doada, naquela estrada Vou ficar, que eu dá-me um beijo Pelo, 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 começo a tremer Fico louco, dá-me um beijo Fico louco, ela e me segura e dá Tudo isso é por essa mulher Pelo, 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 começo a tremer Fico louco, dá-me um beijo Fico louco, ela e me segura e dá Tudo isso é por essa mulher Vamos lá Eu vá nesses teclados ao vivo Só meu balanço ao vivo Segura aí, Samira Amiga, vamos lá Essa mulher estremece em meu coração Assim como o meu corpo inteiro E uma loucura, ela e a tensão Por ela vou ficar seu prisioneiro Essa mulher estremece em meu coração Assim como o meu corpo inteiro E uma loucura, ela e a tensão Por ela vou ficar seu prisioneiro Essa bondinha, uva à noite Vou ficar, que eu dá-me um beijo Naquele doada, naquela estrada Vou ficar, que eu dá-me um beijo Pelo, 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 começo a tremer Fico louco, dá-me um beijo Você, fico louco Ela e me segura e dá Tudo isso é por essa mulher Pelo, 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 começo a tremer Fico louco, dá-me um beijo Você, fico louco Ela e me segura e dá Tudo isso é por essa mulher Só do especial, meu amigo Gringão Áudio Mais conhecido como Russo Se mora em Russo Amigo Gringão Áudio Vai Só do especial, meu amigo Gringão Áudio Vai, 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 vai Só meu balança vivo E essa música é especial, não? É pra viajar a Santa Cruz na Serra Eu vou pra na fronteira melhor Vamos lá Todos especial, meus amigos brasileiros Valeu Dois Quando chega um bailão Todo mundo começa Eu Com meu amigo tecladista Eu vale Toca no xotão Áudio Eu Vem, tô com o xotão Eu Vem, moreninha Quero dançar com você Simbora, moçada Vamos lá Só do especial, minha amiga Meli Meu amigo Willand Quando chega um bailão Todo mundo começa Com meu amigo tecladista Eu vale Amanhã sendo uma festa ao vivo Eu Oi, oi, oi Vem, tô com o xotão Aê Pega, moreninha Quero dançar com você Vamos lá Só meu balanço ao vivo Oh, oi, 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 oi Vem, tô com o xotão Ah, eu Pega, moreninha Quero dançar com você Oh, oi, oi, oi Vem, tô com o xotão Ah, eu Pega, moreninha Quero dançar com você Só do especial, minha prima Querida Mais conhecida como moça Maria Caroline Vamos lá Maria Caroline Vamos lá Só meu balanço ao vivo E quem comandou é Eu vá nesses teclados Sílvora e moça Mi tia Delci querida Vem lá Vem, tô com o xotão 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 Amém.